Vamos resolver esse exercício aqui, hein? Vamos lá. Porquinho da Índia, que é uma poesia de quem? Do Manuel Bandeira. Quando eu tinha seis anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração eu tinha, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava-lhe pra sala, pros lugares mais bonitos, mais limpinhos, ele não se importava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Ele fala aqui, né? Manuel Bandeira, de quando? Libertinagem, 1930. Quando você lê 1930, automaticamente você tem que lembrar do quê? Que a gente está no modernismo, ok? E o Manuel, gente, 1930 é a primeira fase do modernismo, mas ele também vai estar na segunda, ok? Mas como o próprio enunciado vai te falar dessa fase de 1930 e a poesia de 1930, a gente está falando da primeira fase aqui ainda, tá bom? Então, vamos lá. O enunciado vai falar assim. Manuel Bandeira é considerado um dos mais importantes poetas da primeira geração modernista brasileira. O poema em questão é um bom exemplo da renovação estética proposta pelo grupo modernista, que, dentre seus propósitos, defendia. Então, beleza. Primeira fase do modernismo foi logo depois da semana de 22, certo? Então, foi a fase do quê? Da ruptura, tá? Então, vamos tentar identificar aqui qual que era um dos propósitos que defendia a primeira fase do modernismo. A. Arte pela arte, o rigor na composição formal, preferencialmente com o uso de esquema ritmo regular. Não, né, gente? Isso é o quê? É parazenismo, que é o arte pela arte. Então, a A já está errada. B. A inserção de temas do cotidiano das pessoas, aproximando a poesia da vida, valorizando a simplicidade da linguagem. Aí a nossa resposta. A alternativa B está correta. Por que que está correta, gente? Porque eles queriam isso. Lembra que eles queriam uma arte brasileira, né? Tem até aquela poesia do Osor de Andrade, né? Que eles falam, ah, pela gramática, é dê-me um cigarro. Mas o cara bom ali da sociedade fala, ah, deixa disso, camarada, me dê um cigarro. Então, no final das contas, eles queriam uma gramática mais, né, mais tranquilinha, uma gramática brasileira. E queriam retratar as pessoas do cotidiano. O modernismo inteiro quer retratar as pessoas do cotidiano, a galera brazuca mesmo, tá ligado? Que está ali na lata. Então, a B está certíssima. Mas vamos ler as outras em todo caso, né? Para ter certeza e não ter dúvida. Então, vamos lá. C, a idealização da natureza, da fauna e da flora, como elementos simbólicos da nacionalidade. Não, né, gente? Quem tem mais ou menos isso é o romantismo, né? Iracema, ali dos Adelincar, eles estão ali também querendo uma nacionalidade, né? Também querendo retratar o Brasil, mas com uma idealização, né? Com a natureza, com os índios, o índio-herói e tudo mais. Então, não, a C não está certa. D, a supressão do lirismo amoroso, Ironizando e ridicularizando as paixões adolescentes, especialmente as não correspondidas. Nossa, zero não, né? Não. E, a valorização da variante padrão da língua, com o objetivo de promover a homogeneização da fala dos brasileiros. Muitos pelo contrário, né, gente? Eles não queriam que fosse um tipo só de brasileiro. Eles queriam, justamente, mostrar o cotidiano das pessoas e mostrar que o brasileiro, gente, tem de todos os tipos. E eles não falam a gramática culta. E alguns falam também, mas, assim, está tudo certo. Vamos tratar aqui o que a gente está vendo, né? Vamos tratar aqui o nacional, o Brasil, o Brasilzão. Então, eles não queriam que todo mundo fosse igual no Brasil. Eles nunca tiveram esse propósito, tá? Então, a alternativa certa desse exercício é a B. Machado de Assis revela, em Memórias Póstumas de Brascubas, uma linguagem rica em recursos estilísticos capaz de emprestar ao romance uma fina dimensão estética. Sua obra é repassada pelas diferentes funções da linguagem. Assim, indique a alternativa que contém trecho em que predomina a função metalinguística. O que é metalinguística, gente? Código pelo código. É quando você cita, por exemplo, um livro, um livro. Quando você cita um documentário, um documentário. Quando tem alguém numa novela, vendo uma novela. Tá bom? Então, isso é a função metalinguística. Código pelo código. Então, vamos procurar o trecho que tem uma função metalinguística, né? A. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem. E, enquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros a pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira que não era minha. Tem nada de metalinguagem aqui, certo? B. Fui ter com Virgília. Depressa, esqueci o que encasborda. Virgília era o travesseiro do meu espírito. Um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Nada de metalinguagem aqui também. C. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão. Alma sensível, castigos nervos, limpos óculos. Que isso, às vezes, é dos óculos. E acabemos de uma vez com esta flor de moita. Nada de metalinguístico também. Por enquanto, tá tudo certo. D. Esperamos que esteja na D, né? Que é a última alternativa aqui. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar a ele. Gente, quem matou seus cachorrinhos? Como se dissesse. Quem elevou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. Aí a metalinguagem, né? Ele tá citando um livro, né? E tá citando algo, tem uma citação. E ele fala, ó, mas este capítulo aqui não é sério. Então, tá tudo certo. Ele tá fazendo uma citação, citando uma citação num livro. E falando de um capítulo de livro. Tá tudo bem? Então, D é a função da metalinguagem ali. É a função metalinguística. E é a nossa alternativa certa. E esse exercício aqui começa com um trechinho de Urupês, do Monteiro Lobato, né? Aquele escritorzinho lá. Aquele escritor muito bom, inclusive, que tá na fase do quê? Do pré-modernismo. Então, vamos lá. Assinar a alternativa incorreta a respeito da produção literária de Monteiro Lobato. Alternativa A. Traços de suas crenças, de sua indignação, de sua ideologia, são apresentados em sua produção literária, tanto adulta quanto juvenil. Certíssima. As pessoas até ficaram nervosas aqui. Vocês ouviram o barulho? Então, tá certa essa alternativa. A gente tá procurando a incorreta. B. Por meio da figura do caipira. Lembra quem é o caipira? Jacatatu? Lembra dele? Um piraraquara do Paraíba, né? Jacatatu é um piraraquara do Paraíba. Eu comecei até assim, um vídeo do pré-modernismo. Pretendeu retratar o atraso da região interior da Ana Paulista do Vale do Paraíba. Certinho. E não só isso, né? O Jacatatu é uma caricatura do povo brasileiro. Certo? Então, a alternativa B está certa. C. Em sua obra infantil, existe o convívio de personagens tipicamente brasileiros com personagens advindos da mitologia e da literatura universal. Isso é mais fácil, né? Todo mundo já assiste do Pica-Pau Amarelo. Sabe da Cuca, né? Sabe do Visconde e do Sabugosa. Sabe de um monte ali de personagem que ele vai colocando ali no meio, que mistura humanos com personagens mitológicos. Certo? Então, tá certíssima essa alternativa aí. E a gente tá procurando a incorreta. Não pode esquecer, hein? D. A situação enfrentada pelos negros no período pós-escravidão brasileira também faz parte de sua temática. Sim, ele tem muitos livros. Inclusive, deu até um probleminha aí esses dias com um livro dele, que foi considerado racista, né? A gente tem aí essa questão com Monterão. E. Só passou a ser considerado um grande literato a partir da publicação do artigo do artigo Paranoia ou Mistificação em que critica a exposição de Lizar Malfatti. Ele realmente fez essa carta. Ele realmente fez essa matéria. Acabou com a exposição da Lizar Malfatti e com a Semana de 22 como um todo, que ele era meio que contra. Mas, gente, ele já era um cara super conceituado dentro da coisa toda, sabe? Ele lançou Urupês, né? Antes de tudo, ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto é que a matéria dele fez tanta diferença porque a verdadeira já sabia quem ele era. Tá? Então, tá aí. A nossa alternativa certa, que é a E. E que chega a ser uma pegadinha porque você lê que ele realmente fez uma carta contra a exposição da Anitta. Ah, então essa tá certa também. E agora o que eu faço? Mas ele não passou a ser conhecido só depois disso. Tá bom? Então, nossa alternativa certa é a E. Assinale a afirmação incorreta acerca do movimento literário parnasiano, né? Do parnasianismo. Então, vamos lá. Ah, foi o livro Poesia, de Olavo Bilac, publicado em 1882, que marcou o início do parnasianismo brasileiro. Gente, esse não é um exercício fácil. Por quê? Porque tem pegadinha já na primeira questão, né? Na primeira alternativa. Quando você lê Olavo Bilac, que é o príncipe lá da poesia, não sei o que, nananã, você pode lembrar do parnasianismo. Você fala, ah, tá certo. Só que não foi o Olavo Bilac que começou. Inclusive, é até interessante que ele fala assim, ó, foi o livro Poesia, de Olavo Bilac, publicado em 1882. O movimento começou em 1882 mesmo, mas começou com o livro do Teófilo Dias, que se chamava Fanfarra. Então, mesmo que você não saiba disso na hora do vestibular, o bom é que as outras questões, as outras alternativas estão certas. Então, assim, se tiver em dúvida, lê as outras alternativas pra, assim, pra dar certo isso aqui, tá bom? Mas é só lembrar que não foi Olavo Bilac que começou o movimento parnasiano. Ele foi, sim, um dos principais nomes do movimento. Mas, ele não foi o precursor disso aí. Não foi ele que começou. A primeira obra não foi a dele, foi do Teófilo. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa alternativa A já é a nossa alternativa certa por estar errada. Mas vamos ler as outras aí pra vocês entenderem. B, enquanto a poesia romântica dava maior valor à inspiração do que ao acabamento formal, o parnasianismo atribuiu grande valor à estética do texto. É arte pela arte, lembra? Então, a B tá certa sobre o parnasianismo. Então, aí já ia te ajudar, né? Mesmo que você não lembre que foi a primeira obra, não foi do Olavo Bilac, isso aqui já tá te ajudando, porque você sabe que tá certa. C, em virtude da preocupação com a forma do poema, que se refletia na precisão das palavras, na riqueza das rimas e no respeito pelas regras de composição poética, o trabalho do poeta parnasiano comumente é comparado à de ouvires ou um escultor. Arte pela arte, eles adoravam o soneto, lembra? Era a forma certinha da poesia. Tinha que ter rima, tá? Rima pobre, rima rica, né? E outras rimas tantas. Então, essa também tá certa. Outro fator que te ajuda aí a ficar meio que em dúvida e pensar, olha, eu acho que a arte tá errada mesmo, tá? Então, vamos lá. D, o movimento parnasiano tem suas raízes na França, com a publicação, em 1866, da antologia poética O Parnaso Contemporâneo. Certinho, né? E talvez fosse a parte que a gente mais ficasse em dúvida, porque é muito difícil decorar nome de obra, é muito difícil decorar ano, tá? Mas é só lembrar que não foi aqui no Brasil, não foi o Olavo Bilac que começou exatamente, a primeira obra não foi dele. E a E. Quanto à mulher, a poesia panasiana vê sobre o prisma da sensualidade e do erotismo, privilegiando a descrição dos seus aspectos físicos. Gente, eles analisavam o objeto, eles analisavam tudo, né? Eles falavam, olha esse vaso, esse vaso é muito bonito, e sempre rimando, sempre tudo. Então, com a mulher, eles faziam a mesma coisa, sabe? Tratavam como objeto. Era tipo, olha que mulher formosa, olha que mulher bonita. Acabou, tá? Então, a nossa alternativa certa por estar incorreta é a A. Sobre o arcadismo, é correto a informar. Então, correto, tá? A. Não, né? Não é sociedade medieval, a gente não está falando da Idade Média, do arcadismo, isso aqui é trovadorismo, né? Então, A. Já está errada, tá bom? B. É marcado pelo rebuscamento das formas, pela riqueza dos detalhes e pelos contrastes. Influenciado pela contrarreforma, foi concebido como uma reação ao renascimento. Gente, quando fala contrarreforma, a gente está falando do barroco, tá? Então, não é arcadismo também. C. É também chamado de neoclassicismo. Já está aqui, já acertou. Surge como uma releitura do renascimento, ou classicismo, preconizando uma arte pautada pela observação avança das formas clássicas e dos ideais humanistas. O bucolismo e o pastoralismo podem ser aceitados como características do estilo do Brasil. Show de bola. C. É nossa alternativa certa, mas vamos ler o resto. D. Surge como reação direta à arte e às concepções do mundo medieval, valorizando o passado greco-latino na explicação científica do mundo. É até o cêntrico em contraponto ao antropocentrismo difundido pela igreja. Ah, tá errado. E. É marcado pelo rebuscamento das formas, pela riqueza dos detalhes e pelos contrastes. Expressa a sociedade medieval teocêntrica de caráter civil, fortemente religioso. Surge como em reação direta à arte e às concepções do mundo medieval. É marcado pelo surgimento de formas de expressão artística, de caráter popular, vinculadas a classes sociais, consideradas inferiores à época. Não. inclusive é bem parecida com a A, né, essa alternativa aí. Então não, também tá errada, tá bom? A nossa alternativa certa é a C. Sentimento do mundo, obra de Carlos Drummond de Andrade, marcada pela função poética, constrói-se com figuras de linguagem que imprimem ao texto uma fina dimensão estética. E indica abaixo a alternativa que contém no mesmo texto uma anáfora e uma gradação. Vamos lá. Anáfora é o quê? É a repetição de algo, tá? É quando as frases começam com uma repetiçãozinha de alguma palavra. Claro, né, com a função disso mesmo. E gradação, como o próprio nome de Agis, é uma gradação, né? É você ir aumentando ali o sentido da coisa. Tá bom? Então vamos lá. A. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã e o sangue que escorre é doce de tão necessário pra colorir tuas paredas faces, Aurora. Não vi nem anáfora nem gradação, tá? Então vamos lá. B. E vejo a mão que levanta a colher enquanto a outra sustenta a cabeça e vejo o fio oleoso que escorre pelo queixo do menino, escorre pelas ruas, escorre pela cidade, um fio apenas e não há ninguém mais no mundo a não ser este menino chorando. Olha só, a gente teve aqui a anáfora, escorre, ó, o primeiro ele fala e vejo blá 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 e vejo blá 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 escorre pela rua, escorre pela cidade, escorre pelo queixo do menino. Ó a gradação e olha também a anáfora. Então a B já é a nossa tentativa, mas vamos ler as outras, né? C. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes e o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança, Itabirano. Nada também de anáfora ou gradação. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. Olha a pegadinha aí, né? Tem uma anáfora, mas não tem uma gradação. Então a nossa alternativa certa é a B. O crítico Álvaro Lins sobre a obra Vidas Secas de Brasileiro Ramos afirma que um de seus defeitos é o excesso de introspecção em personagens tão precários e rústicos, estando constituída quase toda a novela de monólogos interiores. Assim, indica em que alternativa ocorre o monólogo interior, também chamado de discurso indireto livre. Gente, o que é o discurso indireto livre? É quando a gente tem um pensamento, algo introspectivo ali do personagem e também um discurso que se mistura tanto, né? Um discurso do narrador. E se mistura tanto que você não sabe nem quando é qual, o que é quem e tudo mais. Tá bom? Então vamos lá. A. Mas irou-se com a comparação. Deu morradas na parede. Era bruto? Sim, senhor. Nunca havia aprendido. Não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Já tá aí a nossa resposta, né, gente? A gente sabe ali que esse é o pensamento do Fabiano, né? Em Vidas Secas. Só que assim, também tem coisa do narrador ali, mas a gente tá meio que na cabeça do cara. E a gente não sabe. Esse é o discurso indireto livre, né? Ele é um discurso que tá sendo indireto e tá livre ali. Você tá em todos os lados. Você tá pelo narrador, tá dentro da cabeça do personagem. Então a A é a nossa alternativa, mas vamos ler as outras em todo caso. B. Sim, a Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais e, como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. Tudo certo, né? Beleza, tá só narrando aquilo que tá acontecendo. C. Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiariamente no ombro de Fabiano. Aí tem uma... Assim, tem uma indicação que vai ter uma fala. Entendeu? Tem um travessão. Então vamos lá. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Então também não é um discurso indireto livre, tá? Porque tem uma indicação de fala aqui. D. Fabiano dizia que na serra havia tocas de sussuarinas e nos bancos de Macambira, rendilhados de espinhos, surgiam cabeças chatas de araracas. Também não é. Então a nossa alternativa certa é A. A sinal é a alternativa que não pode ser relacionada a Monteiro Lobato e sua obra. Monteiro Lobato, além do sentido do Capão Amarelo que a gente conhece bem, é um autor do quê? Do pré-modernismo, tá, gente? Apesar de ele ter vivido durante a primeira fase ali do modernismo e tal, do modernismo em si, depois da semana de 22 e ter sido, né, um grande agente ali contrário à semana 22, inclusive, ele faz parte do pré-modernismo que não é uma escola literária, mas tudo bem. Esse não é o foco aqui. Então a gente tem que assinar lá a alternativa que não pode, ou seja, que tá errada sobre o Monteiro Lobato. Então vamos lá. Não, né, gente? Ele tá falando aqui, na verdade, pelo que eu entendi, do José, né, de Alencar e tal. O Machado não foi um cara, ele não consolidou o romance, né? Ele trouxe personagens, ele trouxe, por exemplo, o Zeca Tatu, que era, né, um cara que representava, ali, de certa maneira, o brasileiro que o Monteiro achava que existia somente ele. mas ele não é um consolidador do romance, ele, né, não era um nacionalista exagerado, um escravocrata e tudo mais, tá? Então essa alternativa já é a nossa certa porque está errada sobre o Monteiro. Mas vamos ver se as outras estão certas, né? Vamos ler o resto. B. Sua ficção teve esse caráter. Foi obra de imaginação, mas não perdeu de vista as carências do homem comum, denunciando-as em cores de vases, não raro aprofundando as linhas da caricatura e da sátira. Perfeito, né? O Zeca Tatu é uma caricatura do povo brasileiro. Então a alternativa B está certa sobre o Monteiro Lobato. Portanto é a nossa errada porque a gente está procurando só a errada sobre ele. C. Foi um grande publicista quando escrevia seus livros da literatura infantil. Trata-se de um terreno em que nós podemos, com o mais legítimo orgulho, dizer que ele não se coloca aí apenas entre os maiores escritores brasileiros. Então é isso, né? Ele foi um grande... Gente, ele fez muita propaganda dos livros infantis dele, né? E foram livros que caíram no gosto popular de fato. Tanto é que você aí em casa conhece assistido Pucapão Amarelo, não conhece? Então isso está certo. D. Sua prática literária foi, de certa forma, pioneira. Ele inaugurou uma concepção de literatura que incluía a noção do livro como objeto sem aura, como linguagem, como texto, como mercadoria. Está certíssimo, né? Ele fazia parte do pré-modernismo, que não é essa escola literária, é esse momento, né? Essa fase de transição. E ele tinha mesmo como intuito falar assim, gente, isso aqui é uma obrinha, eu estou aqui escrevendo essas coisinhas aqui, mas não sou o melhor do mundo, não tem essa coisa aqui, relaxem, tá? Ele tinha isso sim. Então, a sua prática literária foi pioneira por conta disso. Ele criou essa concepção que o livro é um objeto sem aura, não precisa achar que é tudo de bom, rockstar, tá bom? Então, a E e última, é considerado por vários críticos como um homem à frente do seu tempo, acreditando na educação, no sanitarismo, na técnica profissionalizante, pensou caminhos para solucionar problemas sociais, políticos e econômicos do país. Por mais que ele tenha usado, por exemplo, o Jack Tattoo, o Nuro Peso, o livro do Peso como personagem caricata, ele tinha uma função também, ele tinha uma ideia de que ele era um grande cara à frente do seu tempo, e muita gente também tem essa ideia, essa concepção, porque ele era uma crítica social de certa maneira, né? A caricatura, usar um personagem como o Jack Tattoo para falar que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro não entende e tudo mais, de certa maneira, ele está ali mostrando, olha gente, isso aqui não está tão certo, vamos tentar, tá bom? Então, a alternativa E está correta, portanto, a nossa alternativa certa é A, tá bom? No romance O Curtiço, o personagem português Jerônimo vai, segundo o narrador, aos poucos, abrasileirando-se, afrouxando-se as costumes, o que confirma a filiação da obra a uma corrente filosófica em voga do mundo ocidental, na época que é o século XIX, a qual defendia que é o ser humano. Gente, o que é que defendia? O Aloysio de Azevedo, ele faz parte do naturalismo, naturalismo usava questões científicas, teorias científicas, para fazer a sua literatura. Então, a gente tinha o daivinismo, a gente tinha o evolucionismo, que é o daivinismo, a gente tinha o determinismo, a gente tinha o relativismo, a gente tinha um monte aí de teoria científica que os escritores do naturalismo usavam para apresentar seus personagens e a sua literatura. Então, vamos lá. Nasce, todo ser humano, nasce bom, mas a sociedade o corrompe? Não. Só consegue ser feliz, refugiado na natureza? Não. Isso aí, né, tá mais para arcadismo. C, é produto do meio em que vive? Olha o determinismo, né, gente? O homem é um produto do meio em que vive, do momento histórico e da raça. Então, sim, a alternativa C, está certa. Vamos ler as outras em todo caso. É produto da sua vontade? Não. Até eles acreditavam que não é produto da sua vontade nada, que você nasceu aí nesse meio, filho, já era, tá condenado, tá? Então, não, tá errado. E, já nasce com o destino traçado, Mactube, não, né? Não é isso, não. Eles acreditavam no determinismo, a Luísa, principalmente, o Cortiço é um grande defensor do determinismo, porque todo mundo, inclusive, quando ele fala aqui, ó, o personagem português Jerônimo, ele, quanto mais ele vai, ele é português, quanto mais ele vai se envolvendo ali no meio social do Cortiço, mais ele se é brasileira, entendeu? Ele vai ficando preguiçoso, ele vai deixando de trabalhar, ele vira até um assassino, né? Ó que pesado, né? Então, a nossa alternativa certa é a C. É isso. Se você quer ter mais resolução de exercício, aprender mais sobre as escolas literárias e tantos outros livros, ou sobre a literatura em geral, valeu o livro!